e vamos usar também cinco colheres de sopa de leite em pó e agora aqui eu vou misturar muito bem, vamos usar também para nossa receita três caixinhas de creme de leite e agora aqui também é misturar muito bem a gente liga um fogo médio para baixo misturando e mexendo aqui né sem parar tá e é assim que tiver começando o morrinho já no início mesmo que a gente vai criar um recheio bem cremosinho e a gente já morrinho já vou desligar porque eu quero esse recheio aqui bem cremosinho se fosse para rechear bom eu ia deixar um plástico por cima para não criar aquela película esfriando a gente segue na montagem da nossa delícia de ouro e aqui com creme já frio vou colocar só um um pouquinho aqui no fundo do potinho para depois aí colocar os morangos picadinhos e agora com o creme no fundinho a gente vai colocar morangos picadinhos ah se você pode substituir também por uva bombom ah mas o morango faz um casamento perfeito para fazer esse bombom de morango no pote que estamos fazendo hoje E agora novamente com o bico para baixo com o pote também por um bom estou usando aqui para preencher aqui todos os nossos potinhos e esses potinhos você encontra lá no site da Embalaik que eu vou deixar o contato para vocês e olha que lindo que vai ficando aí morango e creme e a gente ainda vai preparar a ganache a gente vai preparar a ganache e a gente vai preparar a ganache e a gente vai preparar e olha aí pessoal como está ficando aí olha o morango então pode ser uva também aqui com a nossa ganache já pronta 300 gramas de chocolate estou usando chocolate ao leite e usei uma caixinha de creme de leite e agora que essa colher aqui pessoal que estou usando ela é de sobremesa tá então estou utilizando duas colheres de sobremesa para cada potinho e sigo aqui preenchendo os nossos spots com os nossos potinhos preenchidos, chegou o toque final, aqui eu cortei o morango ao meio, então renderam 10 unidades, então cortei 5 moranguinhos para enfeitar o nosso bolo no pote de hoje. E olha aí pessoal, resultado de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal, e agora aquela colher deliciosa com o resultado para vocês, e olha que delícia, espero muito que vocês tenham curtido, muito obrigada.